Você é rico, mano? Porque tem uma fama de alguns lugares que eu moro, entendeu? Ô, viado, o Eduardo é rico, não é, mano? Eu diria que de saúde tô bem próspero. Tá no melhor momento. Tô, tô bem, tô bem de saúde. Mano, tem uma diferença aí. Primeiro, de que maneira você analisa o que é riqueza? Tem a riqueza financeira e tem a riqueza de realizações de objetivos. A riqueza monetária, ela... Não que com isso eu tô dizendo que aquele que é rico na música se prostituiu. Eu tô falando, no meu caso, os convites que eu recebi sempre colocavam em xeque minha ideologia. Pra eu estar ali, eu teria que abrir mão um pouco daquilo que eu penso, das minhas convicções. Então, eu falo, pô, mano, não me sinto bem ali. Se outra pessoa cola, acha que é legal, demorou. Até porque a gente luta pela liberdade de expressão, de comportamento. Mas eu, como o Eduardo, eu falo, pô, se eu estiver ali, eu me sinto mal. Se eu usar determinada marca, eu me sinto mal.